Ramana Não tendo percebido a verdade de que apenas o self existe, eu não deveria adotar os caminhos espirituais, Bhakti e Yoga como sendo mais adequadas do que Vichara para fins de Sadhana? Não é a realização do absoluto ser do indivíduo, isto é, Brahma de Nana, algo praticamente inatingível para um leigo como eu? Então, Brahma de Nana não é um conhecimento a ser adquirido, de modo que ao adquiri-lo se possa obter a felicidade. Esse é o ponto de vista da ignorância, do qual, se você desistir, o self que você busca conhecer é, na verdade, você mesmo. Sua suposta ignorância lhe causa uma aflição desnecessária, como a dos dez homens tolos que se aflingiram com a perda do décimo homem que nunca foi perdido. Os dez homens tolos da parábola atravessaram um rio e ao alcançar a outra margem, quiseram ter certeza de que todos tinham, de fato, cruzado com segurança a correnteza. Um dos dez começou a contar, mas ao efetuar a contagem, deixou a si mesmo de fora. Eu vejo apenas nove, com toda certeza perdemos um. Quem pode ter sido? Perguntou. Você contou corretamente? Questionou outro. E efetuou ele mesmo nova contagem. Mas também contou apenas nove. Um após o outro, cada um dos dez contou apenas nove, deixando de considerar a si mesmo. Somos apenas nove. Todos eles concordaram. Mas quem está faltando? Perguntaram-se uns aos outros. E toda tentativa que fizeram para descobrir o companheiro perdido falhou. Quem quer que seja que tenha se afogado, disse o mais sentimental dos dez tolos, nós o perdemos. Assim dizendo, começou a chorar, e o resto dos nove seguiu o exemplo. Ao vê-lo chorando na margem do rio, um bondoso viajante perguntou sobre a causa. E eles relataram o que havia acontecido e disseram que mesmo após contarem-se várias vezes, não conseguiu encontrar mais do que nove. Ao ouvir a história, mas vendo todos os dez diante dele, o viajante adivinhou o que tinha acontecido. Afim de fazê-lo saber por si mesmo que eles eram realmente dez, que todos eles tinham chegado a salvo da travessia, lhes disse, cada um de vocês vai contar a si mesmo, mas um após o outro, em sequência, um, dois, três, e assim por diante, enquanto eu darei uma pancada em cada um, para que todos vocês possam ter certeza de terem sido incluídos na contagem, e incluídos apenas uma vez. O décimo homem perdido será então encontrado. Ouvindo isso, eles se alegraram com a perspectiva de encontrar seu companheiro perdido, e aceitaram um método sugerido pelo viajante. Ao passo em que o amável andarilho dava um golpe a cada um dos dez, o que era golpeado contava-se em voz alta. — Dez! — disse o útil homem, assim que, na sua vez, recebeu a última pancada. Desnorteados, olharam-se uns aos outros. — Somos dez! — disseram a uma só voz, e agradeceram ao viajante por ter dissipado a sua aflição. Essa é a parábola. Onde se foi buscar o décimo homem? Alguma vez ele esteve perdido? Ao saber que ele estava lá o tempo todo, eles aprenderam alguma coisa nova? A causa de sua dor era a perda real de qualquer um dos dez. Era a sua própria ignorância. Melhor, a sua mera suposição de que um deles estava perdido, embora não pudessem identificar qual, pois haviam contado apenas nove. Tal é também o caso com você. Não há realmente razão para você se sentir desconsolado e infeliz. Você mesmo impõe limitações à sua verdadeira natureza de ser infinito. E então se lamenta por não passar de uma criatura finita. Dessa forma, você se vale desta ou daquela prática espiritual para transcender as limitações inexistentes. Mas se a sua sadhana pressupõe, ela mesma, a existência de limitações, como pode ajudá-la a transcendê-las? Assim, eu digo, saiba que você é realmente o puro ser infinito, o si mesmo absoluto. Você é sempre esse self e nada mais que o self. Portanto, você jamais pode ser realmente ignorante de si mesmo. Sua ignorância é apenas uma ignorância formal, como a ignorância dos dez tolos acerca do décimo homem perdido. Foi essa ignorância que lhes causou o infortúnio. Saiba então que o verdadeiro conhecimento não cria um novo ser para você. Ele só remove a ignorância ignorante. A bem-aventurança não é adicionada à sua natureza. Ela simplesmente revela-se como seu estado verdadeiro e natural, eterno e imperecível. A única maneira de livrar-se de sua aflição é conhecer e ser si mesmo. Como pode isso ser inatingível? A pesquisa sobre Deus vem acontecendo desde tempos imemoriais. Já foi dada a palavra final? Ramana fica em silêncio. Devo considerar o silêncio do Sri Bhagavan como a resposta à minha pergunta? Sim. Mauna Ishvara, Svarupa, a natureza de Deus. Daí o texto. A verdade do supremo Brahma proclamada por meio da eloquência silenciosa. diz que Buda ignorou tais investigações sobre Deus. E por causa disso, ele foi chamado de Vá de Insúnia, milhista. Na verdade, Buda se preocupou mais em orientar o aspirante a perceber a bem-aventurança aqui e agora do que com discussões acadêmicas a respeito de Deus e etc. Deus é descrito como manifesto e não manifesto. Como o primeiro, disse que inclui o mundo como parte de seu ser. Se é assim, nós, como parte deste mundo, deveríamos facilmente conhecê-lo na forma manifesta. Conheça a si mesmo antes de buscar decidir sobre a natureza de Deus e do mundo. Conhecer a mim mesmo implica conhecer a Deus? Sim, Deus está dentro de você. Então qual o obstáculo no caminho de meu conhecimento de mim mesmo ou de Deus? Somente errante e as suas incorretas formas de se conduzir. Eu sou uma criatura fraca. Mas por que o poder superior de Deus dentro de mim não remove os obstáculos? Sim, ele removerá se você tiver aspiração. Por que ele não cria aspiração em mim? Então renda-se se eu me entregar nenhuma oração a Deus é necessária? Entregar a si mesmo é uma poderosa oração. Mas não é necessário compreender sua natureza antes de alguém entregar-se? Se você acredita que Deus fará por você todas as coisas que você quer que Ele faça, entregue-se então a Ele. Caso contrário, deixe Deus de lado e conheça a si mesmo. Deus ou o Guru tem algum desvelo por mim? Se você procurar um ou o outro, eles realmente não são dois, mas um só e idênticos. Tenha certeza de que eles o estão buscando com uma solicitude maior do que você jamais pode imaginar. Jesus contou a parábola da moeda perdida em que a mulher a procura até que seja encontrada. Sim, isso representa adequadamente a verdade de que Deus ou o Guru está sempre à procura do buscador sério. Fosse a moeda uma peça sem valor, a mulher não teria realizado essa longa busca. Você percebe o que isso significa? O buscador deve qualificar-se através da devoção e etc. Mas o indivíduo pode não estar seguro da graça de Deus. Se a mente matura não sente a sua graça, isso não significa que a graça de Deus esteja ausente, pois tal situação implicaria que Deus às vezes não é benevolente, ou seja, deixa de ser Deus. Isso é o mesmo que o dito de Cristo, de acordo com a tua fé, seja feito a ti. Isso mesmo. Os Upanishads, segundo Sobe, dizem que só conhece o Atman, ser supremo, aquele que o Atman escolhe. Por que razão deveria o Atman escolher? Se ele o faz, por que determinada pessoa? Quando o Sol nasce, apenas alguns botões florescem, não todos. Você culpa o Sol por isso? O botão também pode não florescer por si mesmo. Ele necessita da luz do Sol para fazê-lo. Não podemos dizer que é necessária a ajuda do Atman porque foi o Atman que lançou sobre si mesmo o véu de Maia? Você pode dizer isso. Se o Atman lançou o véu sobre si mesmo, não deve ele mesmo remover o véu? Ele o fará. Veja para quem é o véu. Por que deveria eu que o próprio Atman remova o véu? Se o Atman fala sobre o véu, então o próprio Atman irá removê-lo. Deus é pessoal? Sim, Ele é sempre a primeira pessoa, o eu, ininterruptamente diante de você. Porque você dá prioridade a coisas mundanas, Deus parece ter recuado a um plano secundário. Se você desistir de tudo e buscar apenas Ele, só Ele vai permanecer como o eu, o si mesmo. O estado final da realização, de acordo com a Advaita, diz-se ser a absoluta união com o divino. E de acordo com Vichita Advaita, uma união parcial, enquanto Advaita sustenta que não há união alguma. Qual dessas deve ser considerada a correta visão? Por especular sobre o que vai acontecer, por que especular sobre o que vai acontecer em algum momento no futuro? Todos concordam que o eu existe. A qualquer escola de pensamento que ele possa pertencer, deixe o sério buscador primeiro descobrir o que é o eu. Então, haverá tempo suficiente para saber o que será o estado final, se o eu vai emergir no supremo ser ou permanecer fora dele. Não vamos antecipar a conclusão, mas manter a mente aberta. Ramana Mas alguma compreensão do estado final não será um guia útil mesmo para o aspirante? Não serve a propósito algum a tentativa de decidir agora o que será o estado de final de realização. Não há nisso valor intrínseco algum. Por quê? Porque você parte de um princípio equivocado. Sua verificação tende a depender do intelecto que brilha apenas pela luz que obtém do self. Não é uma presunção da parte do intelecto se pôr a fazer julgamento sobre aquilo de que ele é apenas uma manifestação limitada e do qual deriva a sua tênue luz? Como pode o intelecto que jamais pode chegar ao self ser competente para averiguar e muito menos decidir sobre a natureza do estado final de realização? É como tentar medir a luz do sol em sua origem pelo critério da luz emitida por uma vela. A cera derreterá antes da vela chegar a qualquer lugar perto do sol. Em vez de entregar-se a mera especulação, impense aqui e agora na busca da verdade que está sempre dentro de você. O mundo é percebido pelo jnani? De quem é a pergunta? De um jnani ou de um aginani? De um aginani, eu admito. É o mundo que busca decidir a questão sobre a sua realidade? A dúvida surge em você. Conheça em primeira instância quem é esse que duvida e então você pode considerar se o mundo é real ou não. O aginani vê e conhece o mundo e seus objetos que afetam seus sentidos de tato, paladar e etc. O jnani experimenta o mundo da mesma maneira? Você fala acerca de ver e conhecer o mundo mas sem conhecer a si mesmo o sujeito cognoscente sem o qual não há conhecimento do objeto? Como você pode conhecer a verdadeira natureza do mundo o objeto conhecido? Os objetos não há dúvida nenhuma afetam o corpo e os órgãos dos sentidos mas é para o seu corpo que surge a pergunta? O corpo diz perceba o objeto e ele é real? Ou é o mundo que lhe diz eu o mundo sou real? Eu só estou tentando compreender o ponto de vista do jnani sobre o mundo O mundo é percebido pelo jnani após a autorealização? Por que se preocupar sobre o mundo e o que acontece com ele depois da autorealização? Primeiro perceba a si mesmo Que importa se o mundo é percebido ou não? Você ganha algo para ajudá-lo em sua busca pela não percepção do mundo durante o sono profundo? De modo contrário o que você perderia agora pela percepção do mundo? É totalmente indiferente ao jnani ou ao ajnani se eles percebem o mundo ou não Ele é visto por ambos mas seus pontos de vista são diferentes Se o jnani e o ajnani percebem o mundo de igual maneira onde está a diferença entre eles? Ao ver o mundo o jnani vê o self que é o substrato de tudo que é visto O ajnani vendo o mundo ou não é ignorante do seu verdadeiro ser o self Considere o caso das imagens em movimento na tela do cinema O que está lá à sua frente antes da exibição começar? Apenas a tela Nessa tela você vê todo o filme e aparentemente as imagens são reais Mas vai e tente pegá-las no que você toca apenas na tela em que as imagens pareciam tão reais Após o filme quando as imagens desaparecem o que resta? A tela de novo Da mesma forma com o self só ele sempre existe As imagens vêm e se vão Se você se ativer a si mesmo não será enganado pelas aparências das imagens Tampouco tem importância se as imagens aparecem ou desaparecem Ignorando o self o Ajinani acha que o mundo é real Assim como ignorando a tela ele vê apenas as imagens como se essas existissem à parte daquela Quando se sabe que sem o vidente não há coisa alguma a ser vista Assim como não há imagens sem a tela não se é iludido O Ajinani sabe que a tela as imagens e os olhos que as veem são tão somente o self Com as imagens o self está em sua forma manifesta Sem as imagens ele permanece na forma não manifesta Para o Jinani é bastante relevante se o self está em uma forma ou noutra Ele é sempre o self Mas o Ajinani vendo o Jinani ativo fica confuso Ramana É exatamente esse o ponto que me levou a colocar minha primeira pergunta Ou seja se a pessoa que realizou o self percebe o mundo como o nosso e se o faz eu gostaria de saber como o Sri Bhagavan se sentiu quanto ao misterioso desaparecimento da foto ontem Você está se referindo à foto do templo de Madurai? Poucos minutos antes ela estava passando pelas mãos dos visitantes que a contemplavam Evidentemente perdeu-se entre as páginas de um livro ou outro que eles estavam consultando Sim foi esse o incidente Como o Bhagavan o encarou houve uma busca ansiosa pela foto que ao final não pôde ser encontrada Como o Bhagavan considerou o misterioso desaparecimento da foto exatamente no momento em que estava sendo procurada Suponha que você sonhe que está me levando para o seu distante país a Polônia Você acorda e me pergunta Eu sonhei assim e assim Você também teve esse sonho ou sabe de alguma outra forma que eu estava levando para a Polônia Que significado você atribuirá a uma tal questão? Mas no que diz respeito a foto perdida o incidente todo ocorreu na frente de Sri Bhagavan A visão da foto e seu desaparecimento bem como a sua presente pergunta são todos meras operações mentais Há uma história purânica que ilustra o ponto Quando Sita desapareceu do elimitério na floresta Rama saiu à sua procura planteando Oh, Sita Sita disse que Parvati esposa de Shiva e Parameshwara senhor supremo Shiva viram de cima o que estava acontecendo na floresta Parvati expressou sua surpresa a Shiva e disse Você elogiou Rama como ser perfeito veja como ele se comporta e se entristece diante da perda de Sita E Shiva respondeu Se você é cética quanto à perfeição de Rama então submetam a um teste você mesma por meio de sua Yogamaya poder de criar ilusões transforme-se e apareça como Sita diante dele Parvati fez o que lhe foi sugerido e ela apareceu na forma de Sita diante de Rama mas para seu espanto Rama ignorou sua presença e seguiu como antes gritando Oh, Sita Oh, Sita como se fosse cego Não compreendi a moral da história Se Rama estivesse realmente procurando a presença corpórea de Sita ele teria reconhecido a pessoa que estava de pé na frente dele como a Sita que ele havia perdido mas não a Sita desaparecida era tão irreal quanto a Sita que apareceu diante de seus olhos Rama não estava realmente cego mas para ele um Dinani Sita no Eremitério seu desaparecimento sua subsequente busca por ela bem como a real presença de Pavate sobre o disfarce de Sita eram todos igualmente reais Entendeu agora como a falta da foto foi percebida? Não posso dizer que está claro para mim o mundo que é visto sentido e percebido por nós de muitas formas é algo como um sonho uma ilusão não há alternativa a não ser aceitar o mundo como irreal se você está procurando a verdade e somente a verdade e por que isso? pela simples razão de que a menos que você desista da ideia de que o mundo é real sua mente vai sempre estar em busca do mundo se você tomar a aparência como real você nunca conhecerá o próprio real embora apenas o real exista esse ponto é ilustrado pela analogia da serpente na corda enquanto você vê a serpente não pode ver a corda como tal a inexistente serpente torna-se real para você enquanto a corda real parece totalmente inexistente como tal é fácil de aceitar provisoriamente que o mundo não é em última análise real mas é difícil ter a convicção de que é realmente real da mesma forma o seu mundo de sonho é real enquanto você está sonhando enquanto o sonho perdura tudo o que você vê, sente, etc nele é real Ramana então o mundo não é coisa alguma além de um sonho? o que há de errado com o senso de realidade que você tem enquanto está sonhando? você pode estar sonhando com algo completamente impossível como por exemplo estar tendo um alegre bate-papo com uma pessoa que já morreu por um momento apenas você pode ter uma dúvida no sonho e questionar-se ele não estava morto? mas de alguma forma sua mente se reconcilia à visão do sonho e é como se a pessoa estivesse viva para os propósitos do sonho em outras palavras o sonho enquanto o sonho não permite a você duvidar de sua realidade da mesma forma você é incapaz de duvidar da realidade do mundo de sua experiência na vigília como pode a mente que criou o mundo aceitá-lo como real? esse é o significado da mente da comparação feita entre o mundo da experiência na vigília e o mundo dos sonhos ambos são apenas criações da mente enquanto a mente se encontra envolvida em qualquer um deles acha-se incapaz de negar a realidade do sonho enquanto está sonhando e do mundo da vigília enquanto acordada se pelo contrário você retira sua mente completamente do mundo e a volta para dentro e permanece assim ou seja se você permanece sempre desperto para o self que é o substrato de toda a experiência você vai ver um mundo o único de que agora você está côncio tão real quanto o mundo em que você viveu em seu sonho como eu disse antes nós vemos sentimos e percebemos o mundo de tão variadas maneiras essas sensações são as reações aos objetos vistos sentidos etc e não são criações mentais como noções que diferem não só de pessoa para pessoa mas também no que diz respeito a mesma pessoa isso não é suficiente para provar a realidade objetiva do mundo toda essa conversa sobre inconsistências e sua atribuição ao mundo dos sonhos surge só agora quando você está acordado enquanto você estava sonhando o sonho era um todo perfeitamente integrado quer dizer se você sentiu sede em um sonho a ilusória ingestão de água ilusória saciou a sua ilusória sede mas tudo isso era real e não ilusório para você enquanto você não sabia que o próprio sonho era ilusório da mesma forma com o mundo da vigília se as sensações que você tem agora se coordenam para dar a impressão de que o mundo é real ai pai se pelo contrário o mundo é uma realidade auto existente isso é o que você quer dizer evidentemente quando fala de objetividade dele o que impede o mundo de se revelar a você no sono profundo você não disse que você em seu sono profundo deixou de existir nem nego a existência do mundo enquanto estou dormindo ele existiu durante todo o tempo se durante meu sono eu não o vi outros que não estavam dormindo viram para você afirmar que continua existente durante o sono profundo é necessário apelar para o testemunho de outros de modo a que lhe forneçam a prova por que buscar agora o seu testemunho quanto a existência do mundo esses outros podem lhe dizer ter visto o mundo durante o seu sono profundo apenas quando você está acordado com relação a sua própria existência é diferente ao acordar você diz que teve um sono profundo de modo que com relação a esse ponto você está consciente de si mesmo no mais profundo sono enquanto que não tem então a menor noção da existência do mundo mesmo agora enquanto você está acordado é o mundo que diz eu sou real ou é você é claro que sou eu mas digo isso quanto ao mundo bom então esse mundo que você diz que é real está realmente zombando de você por tentar provar a realidade dele enquanto você ignora a sua própria realidade você quer de alguma maneira sustentar que o mundo é real qual é o padrão da realidade é real unicamente aquilo que existe por si mesmo que se revela para si mesmo e que é atemporal e imutável o mundo existe por si mesmo ele já foi visto alguma vez sem o auxílio da mente no sono profundo não há mente nem mundo quando se acorda há a mente e existe o mundo o que significa essa invariável concomitância você está familiarizado com os princípios da lógica indutiva que são considerados a própria base da investigação científica por que você não decide essa questão de realidade do mundo à luz desses princípios aceitos da lógica a respeito de si mesmo você pode dizer eu existo ou seja a sua não a sua não é uma mera existência é a existência de que você é consciente realmente é a existência idêntica à consciência que você é consciente que você é consciente que você é consciente Obrigado.